Olá pessoal, eu sou o professor Thiago e hoje venho aqui para falar com vocês sobre a lição do quinto ano do Link Lição de Casa. Vamos lá? Hoje a nossa lição do Link Lição de Casa, mais uma vez, vem com todas as adaptações para os alunos com deficiência. Lá na nossa segunda página vocês terão todos os links de vídeos e explicações de como realizar. Não percam a oportunidade, ok? Nossa lição de português dessa semana, ele traz um texto de notícia, onde ele vai noticiar um fato, vai vincular uma informação que foi noticiada na mídia. Vocês lerão com calma, com tranquilidade, analisarão cada informação passada para que depois vocês possam responder o questionário. É um texto muito bacana que vem falando sobre a nossa realidade que estamos vivendo, tá? O tema do texto é Interpol apreende 17 mil kits de testes falsos da Covid-19 em operação internacional. Então pensem, kits falsos de teste da Covid-19. Leiam que é um texto muito bacana. Na nossa lição de matemática, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre cálculo de perímetro e área, ok? Nessa vez, nós vamos fazer lições, todas elas envolvidas a esse tema. As atividades vão ser super específicas, onde elas vão trazer todas as opções assim, numa malha quadriculada. Voltando na nossa explicação da semana passada, nós vamos usar o cálculo do perímetro e o cálculo da área. O cálculo da área, ele equivale à medida da superfície, à parte interna de uma figura geométrica. Em malhas quadriculadas, é a quantidade de quadradinhos formados no interior das figuras. Essa semana eu trouxe para vocês a malha quadriculada para que vocês pudessem entender um pouquinho melhor a explicação. Quando eu olho aqui, às vezes fica um pouco estranho para conseguir entender. Então é só você imaginar a ligação dos pontinhos formando pequenos quadradinhos, certo? E aí vocês terão que contar a quantidade de quadrados dentro do perímetro. Já no cálculo de perímetro, vocês precisarão fazer a seguinte coisa. Ele corresponde à soma das medidas de todos os lados de uma figura, ou seja, a medida do comprimento do contorno. De forma diferente do que a da área que a gente vai contar, os quadradinhos que compõem, nós iremos contar os quadradinhos que fazem a volta, certo? Na figura. Muito simples, muito fácil. Vocês irão treinar. Qualquer dúvida, lá no material tem um link de explicação onde vocês poderão se aprofundar no assunto, tudo bem? Continuando na nossa matéria de ciências da natureza, que nós já começamos nas semanas passadas, onde nós falamos sobre a coleta seletiva de lixo, essa semana nós entraremos um pouquinho mais a profundo, onde nós vamos ver sobre embalagens recicláveis, tudo bem? Então, lembrando que a nossa coleta seletiva de lixo, ela deve ser feita dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro da nossa comunidade, separando os materiais da seguinte forma. Na lata azul, papel. Então, a gente tem aqui o papel que vai diretamente para a lata azul. Na lata vermelha, plástico. Olha lá a imagenzinha do plástico. Na lata vermelha. Na lata verde, vidro. Ok? Lata verde, vidro. E na lata amarela, metal. Lembrando que se na sua casa, no seu bairro, ainda não tem a coleta seletiva, você pode iniciar fazendo essa separação, separando o lixo orgânico do lixo reciclável, em pequenas embalagens, onde, às vezes, pode ter um catador de material reciclável que passa na sua rua. Lembrando sempre, vamos fazer a nossa parte, ok? Entrando na nossa matéria dessa semana, nós vamos falar um pouquinho das embalagens recicláveis e do nosso consumo desenfreado dessas embalagens. Quantas vezes você já parou durante uma compra para olhar se a tua embalagem era uma embalagem reciclável? Sabe aquele salgadinho que você compra? Ou qualquer produto que você compra? Nós temos o costume de virar e olhar a embalagem? As embalagens recicláveis, elas trazem este símbolo na embalagem. Eu trouxe aqui alguns exemplos de embalagens onde vem o símbolo que o material é reciclável, ok? Então vamos ficar muito atentos. Um ponto importante para que vocês mudem na rotina de vocês é o consumo exagerado de produtos que não possuem uma embalagem reciclável. Dessa forma, nós vamos estar destinando uma maior quantidade de lixo de uma forma não tratável, tudo bem? Vocês terão questionários onde vocês responderão sobre esse tema e é um tema super agradável. Pessoal, lembrando que nós temos que sempre usar a nossa máscara, ok? Eu trago novamente as dicas de limpeza da sua máscara. Então você precisa manter a sua máscara sempre higienizada. Troque a máscara a cada duas horas, tudo bem? Ao chegar em casa, não misture ela com outras roupas de uso comum, certo? A máscara deve ser lavada separadamente das outras e jogue fora a máscara se ela tiver alguma marca de dano, tá? Ok? Desfiada, manchinha. Continuando, lembre que sempre a maior prevenção é máscara e lavar as mãos. A higiene ainda é muito necessária, ok? Então sigam os passos para lavar a mão corretamente para que a gente possa combater esse vírus. Pessoal, a quarentena ainda não acabou, né? A cada vez nós estamos vendo mais pessoas na rua e isso nos preocupa muito. Dessa forma, a quarentena nunca vai acabar. Então vocês precisam se cuidar. Só saiam de casa quando necessário, certo? Com as mãos higienizadas, sempre ao tocar qualquer superfície, qualquer local, usando a sua máscara e trocando ela a cada duas horas. Bom, por hoje é só. Eu fico por aqui, diretamente da Secretaria de Educação. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti